O projeto número 2, A Praise the Praise, titulou da Evaluación de Desempleo, Duración de Descursos de 5 para 7 minutos, e lembro-não por essa pergunta, nos tem 1 a 2 minutos. Para receber um forte aplauso, todos os presidentes, Xandreli García. O colega da Mito Smaster, e distinguido instante, A ver, a mim, crecer por milhares, de mi función como director financiero de Topacio NB, sabe evaluar desempeño de mi financial controller, Catherine Fulop. O colega da Mito Smaster, e a mim, crecer por milhares, e a mim, crecer por milhares. O projeto número 2, A Praise the Praise, que é a Friends Communication Series, Featured by Management, e a mim, crecer por milhares, que é saque para mim poder desenvolver e habilitar partilha de uma feedback, que é evaluar. Para mim poder cumprir com o é saque, me pedi asistência de milhares, que é o Master, che é a minha universidade, para ajudar com o é saque. Graças a Deus, e a mim, crecer por milhares. Graças a Deus, e a mim, crecer por milhares, e a mim, crecer por milhares. Para assinar, que me ajuda a mim, membro de ETIM, prevenir de cometer o mesmo falso. E a mim, crecer por milhares, e a mim, crecer por milhares. E a mim, crecer por milhares, e a mim, crecer por milhares, e a mim, crecer por milhares. A mim, crecer por milhares, é a minha empresa, o senhor Katerine. Uma dama é super inteligente e faz o trabalho rápido. Sin embargo, ele tem 3 meses de serviços étanos e quase todo dia ele chega de 25 para 30 minutos lá. O que você viu, é que se você não tem nada de uma semana, é que é muito importante, mas você acha que você não tem nada de uma vez. A semana que você já tinha uma dama, o que você tem que ser muito feliz durante 3 a 5 dias, seja muito feliz. Então se você não tem nada de um dia, se você tem nada de um dia ou se você tem nada de um dia. A corna dos corna é de um carácter forte e forte do qual três de seus quatro membros não estão trabalhando com eles. Não acontece assim que não é comum de reforma com a etapa. E esse é o seu trabalho e não é o seu mandato humanitário, seu departamento. Todas as minhas três vezes, as três de consequência, foi esperada em seu departamento montar as finas agradáveis e as três roupas complica seu punir. E tampouco não não está logrando um deadline. Bom dia, Catherine. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem, essa foi a pergunta. Bom dia. Bom dia. Obrigada. 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 Então, vamos lá, vamos lá. É uma área que está em conta do quadro, mas não tem problema. E não tem problema. O que tem que tomar uma questão de reportagem de cesta nossa área? Então o que eu tenho que fazer um número do quadro de cinco dias de 14. De um número mínimo? O quadro de 15 é que já está em casa? O quadro de 15? 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 A gente se vê no final, porque eu trabalho agora. A gente não tem um problema, mas eu não faço um problema. Eu falo em milhações. Então, entre anos e anos. Ok? Então, eu falo em milhações. Mas eu falo em milhações. Eu falo em milhações. O que é que você está fazendo? E a gente vai ter que ficar com o que tem de entrar, alguns dias não menos, tem alguma... Então, eu acho que na momento, eu vou tomar o que eu acho que é parte, e antes de ter que ficar, eu vou acertar o funcionamento, mas a volta é bom, eu vou deixar que ela para o dia não, e eu vou ter que ficar no tempo, eu vou ter que ficar. Então, eu não vou tomar o que é isso. Eu vou contar para o que eu não consigo sentir. Eu vou aliviar. Obrigada. 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 e o assunto também se vê, trago motim, surpasar retornam, estipulam muito, metanam novo.